A Bahia, como muitos sabem, é o estado com o maior número de agricultores familiares. E eu sempre peço a todos os prefeitos e prefeitas, eu digo sempre, a ação, o programa é estadual, o recurso é estadual, mas ele pertence ao povo baiano e acho que a gente tem que fazer sempre uma corrente do bem, pedir ajuda a todos para tornar esses programas exitosos, propiciar que eles tragam renda às diversas famílias, por isso aqui eu quero reiterar também o apoio, o pedido de apoio a prefeitos e prefeitas que se somem, que dê a mão virtual e a mão presencial em cada município, para fortalecer não só esse edital que lançamos hoje, mas os editais todos que estão em curso, sejam os financiados pelo Banco Mundial, sejam os financiados pelo programa FIDA. E, portanto, todos eles têm a função de fortalecer a economia de cada município da Bahia. E, evidente, agricultor mais forte produzindo mais, com uma renda melhor significa comércio mais forte, economia local mais forte e geração de emprego na ponta nos diversos municípios. É isso que nós fazemos quando apostamos em investir esse volume enorme de recursos, mesmo numa época de crise, como foram os anos últimos que vivemos, ao longo do nosso governo.